Eeeeeee! Ae galera, qual é o Tô falando? E bem vindos a mais um episódio de Subnautica E eu vou desconstruir esse trem aqui Porque ele não serve pra mais nada E eu vou construir A Modstation Que eu estou precisando E eu não tinha feito ainda No vídeo anterior Vamos colocar ela aqui mesmo Eeeeeee Tadá! E agora vamos ver o que a gente pode modificar nela Fins Swim Charge Ah, ela carrega o item que eu estiver carregando Ela carrega Recarrega o item que eu estiver segurando Essa aumenta a velocidade de natação Acho que eu vou pegar essa Tanque de oxigênio Plastil tanque Ele é extra leve Esse aqui tem capacidade de ar extra Eu vou fazer desse Porque eu preciso de mais ar do que Se leve Survival knife Bateria diamante Bom, bateria ela é aquecida Mas o que ela faz? Eu não sei Propulsion cannon Aplica força aos objetos Vamos fazer Ué É melhor um Um canhão mais potente Do que um canhão normal Ok Vamos fazer o silicon rubber Eu tenho Fins Não tem? Tem? Aqui Peraí Preciso de quartzo E eu vou precisar de dois titânios também Pro meu outro tanque de oxigênio Eu tenho um normal E um de alta capacidade Vamos pegar aqui E fazer silicon rubber Ah, e eu fiz água pra eu tomar também Deixa eu tomar uma Vou guardar um pouco pra eu tomar outra depois Peraí que eu tenho que Desequipar esse trem Vamos fazer Qual delas, cara? A que recarrega Qual que vai mais rápido? Eu tenho vontade de usar a que vai mais rápido Vamos ver como é que tá O nível de bateria 100% 75% Essa aqui não gasta Essa aqui não gasta Bom, por enquanto Vamos fazer essa daqui Pra ir mais rápido E vamos fazer o outro tanque De alta capacidade Eu posso fazer a faca Aquecida, né? Mas não sei Qual é a necessidade de fazer a thermoblade Eu não sei Sigla Acho que eu nem tô usando ela mais Vamos guardar a Siglaide Pra liberar espaço no inventário Vou ficar com esse wiring kit aqui Senão vou esquecer que eu tenho ele Eu acho que agora que a gente tem esse trem aqui Uma ideia de uma coisa que eu posso fazer Que eu ainda não fiz até hoje É... Eu tenho que achar um dia que foi parar É fazer o... O todo poderoso Cyclops Ali o negócio de construção Vamos ver o que eu preciso pra fazer o Cyclops Não, não era pra pegar Ah, não era pra pegar Pra dropar Como é que eu faço Como é que eu faço pra deployar esse troço Ah, embora Aí... Minha inventária tá praticamente vazio agora Não quero pegar ele de volta Pegar não Quero usar Tá, vamos lá Veículos Cyclops Plasteel ingot Meu Deus Acho que isso vai ficar bem pesado pra fazer Enameled glass Ah, é pra esse que eu preciso do dente Não é? Dois lubrificantes E um advanced water kit Isso é fácil Plasteel E enameled glass Essa que vai ser a parte difícil Vamos voltar pra base E agora eu sei como fazer pra arrancar o dente dos stalkers, tá? Todo mundo me deu dicas no vídeo anterior Electronics não Advanced Hidroponium Enzine Plasteel Preciso do ingot de titânio E lítio Eu tenho 5 lítios Onde que tem lítio aqui? Eu não sei se nesse aqui tá Quartzo Sal Lítio 1, 2, 3 Quartzo É, eu tenho bastante Pra fazer O plastil A gente precisa do titânio ingot Pra fazer o titânio ingot É 10 titânio Eu vou precisar de bastante titânio Eu vou ter que sair caçando titânio então E enameled glass E é isso Stalker tooth e glass Eu preciso de 5 então Eu preciso de titânio e De... Deixa eu ver quanto de titânio eu tenho Vou precisar de 50 8 Nada Eita, aqui tem bastante 10, 20, 3 23 mais 8 Dá 31 31 eu preciso de mais um monte de titânio E eu vou precisar de Stalker tooth Então Nós vamos caçar Stalker Eu não vou usar o... Se mostra Porque é pra ter Stalker aqui Porque esse é o bioma deles Como que consegue dente de Stalker? Eu tenho que dar um pedaço De titânio pra ele morder Eles são atraídos pelo metal Isso podia ter... Se eu tivesse prestado atenção no... Na descrição deles no PGA Saberia disso Silver Silver é sempre bom Ali é um Stalker Agora eu preciso de um pedaço de metal Deixa eu ver Ele parece que tá atacando alguma coisa ali E é exatamente isso Ele tá atacando um pedaço de metal Agora eu não sei se é automático Ele vai dropar o dente Isso não funciona nele Funciona? Acho que sim Eu empurro ele pra longe Eu não sabia que isso ia funcionar Ele não dropa? Ah lá Sai sangue E aí o dente vai tá lá Mas será que ele destruiu O pedaço de titânio também? Ah meu Deus Não some não Pobre O que que foi isso? Ah ele Vai embora daqui Troço ruim Esse que é o problema de ficar lidando com o Stalker Pode vir me atacar Vem cá, Overfish Tá, aqui tem alguns Stalkers Eu vou dropar isso Pra ver se ele morde Vou pegar mais oxigênio aqui Fico muito grato pela ideia Fico muito grato pela ideia que me deram de fazer esses tanques Foi o Hugo que deu quando ele tava aqui em casa É, ele não mordeu a isca Tem um vindo Vocês não são atraídos por metal? Por que isso não tá indo nele? Caramba Será que é quando ele vem me bater? Titânio Será que dá pra chamar a atenção dele assim? Morde isso aí Não, ele prefere vir em mim Sai daqui Morde o pedaço de titânio que eu joguei Isso Brinca com ele até sair sangue Ai ai Essa frase é meio perigosa Vai bicho Morde o titânio de novo Morde o titânio, velho Ali o titânio Ele quer que você morde ele Eu preciso do seu dente Caramba Ó, metal Ó, pedaço de metal Morde esse troço aí Não só empurra, morde Ali o dente Ali o dente dele Você vai embora então Opa Um Essa foi por pouco Mais um dente Eu tenho um total de Quatro Porque eu tenho um na base lá Falta só mais um Eu acho que eu deveria fazer a outra O outro pé de pato Para recarregar minhas armas Enquanto eu nado Eu nem sei se recarrega rápido Eu nem sei se tem como você Trocar a bateria Tem como Alguém pode me dizer isso? Não sei se no outro vídeo já responderam Porque eu gravei os dois vídeos no mesmo dia Vamos equipar E agora vamos ver se a gente acha um stalker bobão Para morder o nosso titânio Porque achar o titânio não é tão difícil Para mim achar o dente do stalker é mais difícil que achar o titânio Vou pegar uns quartzo Que eu vou precisar fazer vidro também E para mim Na minha opinião é melhor sobrar E faltar Ouro Mais titânio Sal Vamos usar outra garrafinha de água aqui Vem cá Olha o pedaço de ferro Ó a sucata Mordes tem aí Isso Tá de parabéns Mais um dente Olha ele tá drobando um monte de dente E tinha um titânio do meu lado Cadê? Uh O que que é isso? Ficou o titânio no meio do caminho O inventário tá cheio? Nada Cabe a mais esse Por que eu não tô conseguindo pegar Acho que bugou Eu tinha visto que ele tinha dropado mais dente Bom Um bocadinho de titânio Um bocadinho de titânio Vamos pegar mais Um bocadinho de titânio Os stalkers Acho que eu não preciso de mais nada não Vou voltar pra base Cadê a base? Tá lá Beleza Eu vou ir tomar um ar Tomar um ar E aí a gente vai tentar fazer Um monte De titânio e de vidro Enameled Que a gente precisa Isso vai demorar um pouco Ah mais um dente Eu vou fazer o seguinte Eu vou pausar O tempo do vídeo Que eu gravo Tipo eu coloco um cronômetro aqui do meu lado E eu vou fazer o máximo que eu consegui De Enameled Glass De Plasteel Ingot E aí eu já volto Bom Eu consegui fazer 5 Enameled Glass E 4 Plasteel Ingot Falta 1 E pra fazer esse 1 Eu vou precisar de titânio Porque o meu Titânio acabou Então nós vamos nadar Um pouco Pra ver se a gente acha mais titânio Eu acho que nesse bioma Não tem pedaços da Aurora Eu sei que no bioma Onde tem os Stalkers Esse verde Tem pedaços E ali Também tem Vamos nadar um pouco Pra ver se a gente acha Eu quero fazer os Cyclops ainda Nesse vídeo Eu não sei se eu vou conseguir Mas é a ideia Talvez eu termine o vídeo Com os recursos E deixe os Cyclops Pro próximo vídeo Porque o tempo já tá curto E eu sei Eu podia cortar tudo Até o momento Em que o Cyclops Estiver pronto Mas eu não queria fazer isso Então vamos ver Se encontramos mais titânio Eu vou precisar de 10 titânio Aqui tem Eu acho que dá 4 cada um Preciso de mais um Metal Salvage Ha Easy Breezy Lemon Squeezy De volta pra casa Olha mais ainda Eventualmente eu vou precisar De mais titânio mesmo Oi Hoverfish Tudo bem com você? Eu acho engraçado Porque Biologicamente falando Eu acho que é impossível Existir um peixe Com esse formato aí E como eu consigo nadar Na água Como eu nadaria na água No planeta Terra Eu imagino que a água De lá seja igual a nossa Então as leis da física Se aplicam igual Não sei Agora vai ficar eu aqui Analisando a biologia dos bichos Ah dá 4 para cada um Beleza Vou fazer um ingot de titânio Eu não gostei desse modelo E aí eu preciso De um lítio Para cá que tem lítio E a gente vai fazer O Plastil Opa E eu não lembro quais são Os outros recursos Mas eu acho que é Um Advanced Wion Kit Vamos ter que voltar lá No trenzinho De construir veículos E eu vou mudar ele de lugar Porque eu preciso Num lugar fundo Para fazer aparecer O Cyclops E ali vai estar Aparecendo o raso Opa Lubrificante E um Advanced Wion Kit Estava certo Para fazer o lubrificante Eu vou precisar Daqueles saquinhos De Semente Ah Não lembro mais o que Vamos lá Lubrificante Creep Vines Seed Cluster Eu acho que eu tenho E Advanced Wion Kit Ouro E um Computer Chip Computer Chip Table Coral Silver Quartzo Vamos lá Creep Vines Não é esse Table Coral Cadê é Silver Silver E falta Quartzo E vou precisar De Ouro também Eu acho que era dois Não lembro Um Quartzo Creep Vines Seed Cluster Eu preciso de mais É dois para cada Lubrificante É Preciso de mais três Computer Chip E agora eu só preciso De Dos Seed Clusters Eu vou sair para pegar Fica nesse bioma E a noite era para ficar mais visível Porque eles devem brilhar amarelo Eu acho que esses são eles É isso Isso mesmo Vamos pegar Eu preciso de três Um, dois, três Um, dois, três Mas vamos pegar mais alguns A gente guarda lá Pronto Vamos para a base E olha só Eu vou conseguir fazer o Cyclops Desse vídeo Eu sei que tem gente Que falou que era para eu É... Destruir essa base E usar só o Cyclops Mas eu preciso fazer a Moonpool E eu acho que eu não tenho ainda o Negócio para fazer ela Observatório Não, eu não tenho Eu preciso achar os fragmentos Para fazer a Moonpool Para dar upgrades Na minha Seamoth Para melhorar a minha Seamoth Então vamos lá Fazer dois lubricantes Eu sei que em português É lubrificante E eu acho que é isso Agora vamos Guardar esses negócios Que estão sobrando Cinco Enabled Glass Cinco Blast Wingot Um Iron Kit Vamos ver nesse Titanic Eu não vou precisar Por enquanto E dois lubricantes É isso que eu preciso Para fazer O Cyclops Certo? Já está acabando O tempo de vídeo Vai dar certinho Para fazer o Cyclops Só que eu gostaria De fazer isso Durante o dia Que a noite Não vai ser tão legal Não vai dar para enxergar Direito ele Então o que eu acho Que eu vou fazer É pausar aqui Esperar ficar de dia Para a gente poder ver O nosso Cyclops Aparecendo Bom, já está amanhecendo Nós vamos fazer O seguinte então Vamos Só não podia fazer Para lá Porque é muito raso Eu tenho que fazer Em outra direção Vamos dar Deploy nessa bagaça E a frente dele De novo Está para o lado errado Como será que eu faço Para deixar ele Virado para lá Para que assim vai Ele sempre sai Com a porta Virada para o lado De lá Que bosta Vamos fazer desse jeito Logo Vamos lá Vamos fazer então O nosso Cyclops E vendo o que que dá Ah meu Deus Está travando Meu computador Não aguenta Esse nível de App case Olha isso Olha o tamanho Desse troço Ele é maior Do que a minha base Caramba Estou achando Que não vai Eu deveria cancelar Isso Estou achando Que é muito raso Para ele Ah meu Deus Olha o tamanho Desse trem Ele é enorme Olha para ele Olha que coisa Mais linda Mais tia de graça Olha para ele Eu não sei nem Como eu faço Para usar um Super marino Desse tamanho Eu não sei nem Qual vai ser A necessidade dele No jogo Mas olha que coisa linda Vamos olhar para dentro Olha o Cyclops Tem voz de homem Bom Aqui é a entrada Aqui tem uma escada Ah Aqui tem um monte de coisa Que não serve para nada As portas Dá para trancar Olha que legal Isso daqui O que que é isso aqui Aqui seria onde Não sei o que que é isso aqui Subir aqui atrás Aqui seria a cauda Ó Aqui é o propulsor dele Aqui é o motor Aqui tem os power cells Tem 3 de cada lado Será? Então um total de 6 power cells É isso mesmo Ah Esse aqui é para fazer Upgrades Mas eu acho que Eu não tenho ainda Não tenho ainda no jogo O negócio para poder fazer Upgrades nele Isso aqui parece Parece em braços Que iriam agarrar alguma coisa Aqui tem uma Isso é uma entrada? Dá para docar o Seamoth No Cyclops Sério E tem todos os espaços Que funciona como uma base Eu posso colocar as coisas nele Olha aqui Eu posso customizar Mas eu vou deixar Para customizar depois Eu quero que vocês me deem Dicas de que cor Que vocês querem ver ele E qual o nome Que vocês querem dar para ele E olha só Dá para eu controlar ele Ele vira Ele vai para baixo Vai para cima Ele para Porque eu quero que ele pare Que legal, cara Eu não faço ideia Do que eu vou fazer Com um submarino desse tamanho Mas eu achei isso legal E a parte lá Que está falando para docar Assim, mostra Parece que é bem no meio dele Tem como docar ela aqui Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem ideias aí Do que eu vou fazer Com esse bichão ali E a gente se vê na próxima, galera Falou!